Seis horas, dezesseis minutos, de volta com o Manhã no ar e as principais notícias dessa manhã de sexta-feira. Já tem um tempo que o período de chuva no Amazonas não tem tantos casos de alagações quanto nos primeiros meses deste ano, né? O chamado inverno amazônico vem registrando o crescimento do fluxo de chuvas sobre a região durante esse período. Essas chuvas, além dos transtornos causados na cidade, também tem um impacto direto nos níveis dos rios. A chuva da última quarta-feira provocou estragos na cidade. A Defesa Civil registrou mais de 30 ocorrências. Um temporal de quase oito horas. 81 milímetros de água. Realmente acima da média. O mês de janeiro, por exemplo, foi evidente, e nesse mês também alguma influência, foi bem evidente a presença da zona de convergência do Atlântico Sul. Então ela tem tido um impacto bem significativo nesse volume de chuva que tem sido registrado. E essas chuvas devem continuar acima do normal, pelo menos até o fim desse mês. E mais chuvas quer dizer rios mais cheios. Desde que o rio começou a subir, no ano passado, a gente realmente está com um nível que representa mais água, claro, nos Solimões e, consequentemente, no negro. No negro, São Gabriel, no negro, Tapuruquara, que é Santo Isabel. O Barcelos está tendo normalidade, mas o negro em Manaus, correspondendo ao Solimões, realmente ele está com um nível alto para essa época do ano. Mas ainda não é possível saber se teremos uma grande cheia esse ano. Tudo depende de como essas chuvas vão se comportar nos próximos meses. A gente recebe previsões de chuvas, geralmente, nos próximos 15 dias. Então, ainda é cedo para prever se a gente vai ter uma cheia de grande magnitude ou não, porque a nossa cheia, a gente sabe que ela vai acontecer só entre maio e junho e julho. Mais provável entre junho e julho. Então, a chuva que vai realmente afetar, que vai o nível subir ou estar mais alto ou menos alto, lá em junho, é a chuva que vai acontecer em março, abril, maio. Então, agora, por mais que a gente tenha uma previsão a curto prazo, ainda não dá para prever como é que vai ser a cheia na época da grande cheia. E familiares com parentes enterrados no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, foram pegos de surpresa com a notícia de que alguns corpos serão transferidos para o ossário municipal prestes a ser inaugurado. A ação foi confirmada pela Prefeitura e deve ser iniciada pelos túmulos com cadastros desatualizados. Segundo a administração do cemitério, a falta de espaço é o grande problema a ser solucionado. Essas duas amigas que preferiram não se identificar foram visitar os túmulos dos irmãos que morreram há mais de quatro anos e ficaram surpresas com a notícia de que eles podem ser desenterrados. A Prefeitura tinha lançado uma nota no Diário Oficial que as quadras de 21 até 64, lá do final, elas iam ser removidas e ia ser feito um ossódromo para colocar todos os nossos entes queridos num saco e jogado dentro do ossódromo. E as quadras que pertenciam à nossa família iam ser vendidas para outras pessoas e agora iam ser pagos mensalmente de R$ 100 a R$ 150, a taxa que a Prefeitura ia acordar para ver qual era a taxa que seria mais cabível nessas sepulturas para pagar mensalmente. Elas também não sabiam que era necessário atualizar o cadastro dos irmãos a cada quatro anos. É uma falta de respeito com o ser humano, por mais que ele já esteja morto, mas todo ano a gente tem aquela lembrança de vir, fazer referências a eles. E porque se for o caso de parcelar, a gente pode pagar, porque eu jamais vou querer que desenterre o meu irmão, ela também é o irmão dela ou então as outras pessoas que estão aí. Uma lei municipal de 2008 estabeleceu que todas as concessões feitas em cemitérios aqui da capital a partir de agosto daquele ano seriam temporárias, por apenas quatro anos. Mas como ao longo desses anos não havia nenhum local apropriado para colocar os corpos depois deste período, as famílias puderam prorrogar o tempo de uso do espaço. Mas agora dois ossários públicos estão em fase de conclusão. Este é o individual e tem a capacidade para guardar os restos mortais de mais de 8 mil pessoas. O espaço vai ser pago com o preço ainda a ser definido, mas abrigar familiares neste outro prédio depois do tempo de concessão vai ser gratuito. Onde os restos são colocados em uma bolsa específica para isso, que tem o nome corriqueiro de sacos de ossos, elas têm uma etiqueta, são devidamente identificadas e fechadas, e colocadas em gavetas, prateleiras também identificadas. Ou seja, os restos são localizáveis a qualquer momento. O processo deve começar em abril deste ano e os primeiros restos mortais a serem transferidos para os novos locais vão ser os que estão com cadastros desatualizados. Segundo a Secretaria de Limpeza Pública, a medida é uma alternativa para resolver o problema da falta de espaço nos cemitérios da cidade e não deve afetar quem comprou concessões permanentes antes de a lei entrar em vigor. Nós vamos iniciar sim por aquelas sepulturas que nunca mais tiveram procura por parte dos familiares, o que é muito lógico, afinal, se uma família nunca mais voltou para procurar a sua sepultura é porque realmente aquilo ou a família deixou de existir ou aquilo não é algo tão relevante assim, não é? Então, é preciso ver isso com muita tranquilidade. Os ossos estarão muito bem guardados, muito bem identificados e não há nenhum risco de extravio ou desaparecimento. E olha só, se você estava circulando ontem pela cidade, com certeza deve ter percebido o trânsito bastante lento. Isso aconteceu por conta de uma manifestação dos taxistas e mototaxistas. A reivindicação deles é que os aplicativos sejam regulados e o número de motoristas limitados pela prefeitura. Logo no início da manhã desta quinta-feira, uma fila de táxis já tomava conta da Avenida do Samba, no bairro Dom Pedro. Outros protestos também foram feitos em vias principais da capital, como a Avenida Torquato Tapajós. Por volta das 10 horas da manhã, um grupo maior se reuniu em frente à prefeitura na Compensa. A manifestação foi para chamar a atenção do prefeito Arthur Neto. O movimento contou com o apoio de mototaxistas. O trânsito na Avenida Brasil ficou totalmente parado e um enorme engarrafamento se formou. As duas categorias querem a regulamentação do serviço de transporte por aplicativo. Na Câmara Municipal de Manaus já tramita um projeto de lei que visa melhorar somente a qualidade desse serviço. Mas isso não atende às reivindicações dos trabalhadores. Eles querem que de fato seja estipulado um limite na quantidade de motoristas de aplicativos que possam atuar aqui na capital. O que nós estamos querendo é que coloque uma limitação. Porque para táxi é limitado, mototaxi é limitado, urbano é limitado, todos nós somos limitados. Então assim, nós não queremos que tire. Ninguém está pedindo para tirar, mas nós queremos uma concorrência justa e equilibrada. Que haja, acima de tudo, a regulamentação e uma fiscalização rígida. Porque não adianta regulamentar e não fiscalizar. Durante as reivindicações, o diretor da SMTU quase foi agredido. Uma grande confusão começou e a polícia militar precisou intervir. Um carro do Manaus Trans que passava também foi alvo dos manifestantes. Minutos depois, o diretor conversou com as categorias, escoltado pela polícia. Nós vamos conversar com as lideranças da prefeitura para que o mais rápido possível vá para a Câmara. Porque isso interessa para mim também. Não interessa para mim estar aqui e vocês estarem aqui. Não interessa para a cidade, não interessa para ninguém. Essa regulamentação já está em andamento. A Câmara Municipal de Manaus divulgou que o presidente da Comissão de Transportes, o vereador Rosivaldo Cordovil, do Podemos, garantiu que na próxima segunda-feira vai até a prefeitura para pedir celeridade no envio dessa matéria. Disse ainda que após a chegada da mensagem, a Câmara vai propor uma audiência pública para debater o assunto. A gente sabe bem o que os taxistas, mototaxistas e até a SMTU e prefeitura querem. A questão é como a população fica no meio disso. Se a população migrou para outro serviço de transporte, é porque com certeza esse transporte está suprindo a necessidade ou de uma melhor forma ou com o menor custo, o que acaba sendo mais vantajoso. E por isso, de fato, há essa reivindicação dos taxistas e mototaxistas. É claro também que todo serviço que é executado numa cidade precisa de regras, precisa que essas regras sejam estabelecidas, como já aconteceu em várias capitais do Brasil. É importante que a prefeitura de Manaus tenha celeridade suficiente para encaminhar o projeto, já que ele já está pronto, de acordo com a SMTU, para que a Câmara possa aprovar e que em breve a gente possa ter as regras específicas também para os motoristas que trabalham com transporte de aplicativo. E a Justiça Federal declarou na última semana que é ilegal taxistas cobrarem preço tabelado para destinos como o aeroporto e o hotel tropical. Mas é importante dizer que esse decreto derruba um outro. O municipal 3088, de 2015, que permite essa cobrança tabelada. A decisão vale para táxis comuns e também para executivos que saem do aeroporto. Muita gente que precisa usar o táxi reclama do preço tabelado, principalmente quando o destino é o aeroporto ou a saída dele. Tudo por conta do valor, muitas vezes bem acima do que daria no taxímetro. Eu acho que é caro, eu acho que se a gente rodasse no taxímetro é mais barato. É caro, é caro. Geralmente táxis de aeroporto é caro. O decreto da Justiça Federal derrubou o decreto municipal 3088, de 2015, que autorizava esse tipo de cobrança. Desde o dia 8 de fevereiro, a cobrança precisa ser feita com base no taxímetro. Consta no processo a ciência da procuradoria da SMTU acerca da decisão que impede a utilização da tabela de preços pelos taxistas. Se for para o aeroporto, é outro questionamento que eles andam fazendo, que era só nos taxis especiais e não. Na verdade, até os taxis normais utilizavam em viagens para o aeroporto, tropical hotel, alguns pontos turísticos, utilizavam essa tabela que, sem dúvidas alguma, comprovadamente, inclusive com o parecer do próprio Ministério Público Federal, concordando com a nossa tese de que isso é uma afronta à legislação consumirista. A decisão não foi bem recebida. Nós vamos perseguir aqui, com tudo aqui. A única que dá um pouco de apoio para nós aqui é a Infraero, porque até a MTU parece que desprezou a gente. Porque a gente está falando, olha, a gente com um carro preto desse aqui, está fazendo uma corrida em 24 horas. Agora, um carro como esse aqui, você está vendo esse carro aí? Um carro desse aqui vale cento e poucos mil cruis. E nós temos vários coroas, vários cruis aqui. Então, um carro desse, como é que vai pagar para essa ação dessa, tabelando o carro, se nós não podemos rodar na rua com um carro preto? Outro problema é que esses taxis executivos nem possuem taxímetro. Por isso que os nossos carros são diferenciados. São pretos, não tem taxímetro. E quando sai numa corrida, no caso, como está no decreto ainda, em vigente, sai daqui para o centro com a tabela e retorna sem passageiro. Ninguém pode pegar passageiro na rua. Mesmo tendo toda a documentação e pagando uma taxa semanal para a Infraero, para trabalharem dentro do aeroporto, os executivos viram o mercado sendo invadido pelos aplicativos de transporte, que não estão regularizados pela prefeitura. Carros que não têm placa do estado, é carro de outros municípios. Quer dizer, os nossos carros têm que ter placa do município. Pagamos o IPVA, as taxas do DETRAN, do SMTU, tudo para o estado. No aplicativo, eles utilizam carros que não são de sua propriedade. O pessoal que trabalha no aeroporto, a gente recebe pessoas de vários estados e de outros países. Tem um padrão de uniforme para ser utilizado aqui. As pessoas que estão vindo pegar o aplicativo aqui, estão de sandálias, bermudas, camiseta regata. E não tem um padrão, digamos assim, para receber o turista, o empresário que está vindo visitar o nosso Polo Industrial. Flagramos, inclusive, carros sem placa, pegando passageiros. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, responsável por esses transportes, ainda pode recorrer da decisão. Mas, por enquanto, o preço tabelado não pode ser praticado em nenhuma corrida pela cidade. Existem os órgãos de proteção do consumidor, denúncia ao PROCON, existe a Delegacia do Consumidor, a própria OAB recebe esse tipo de denúncia. Enfim, tem que procurar os seus direitos, registrar que está sendo cobrado abusivamente, para no futuro, se não tiver um acordo ou o taxista mesmo não resolver se adequar. Agora, a regra que foi imposta pelo juiz, que é uma lei federal, inclusive, aí sim ele tem que procurar os seus direitos. Olha, e mais uma vez, o interesse coletivo precisa se sobressair em relação ao interesse individual. É claro que, para a população, é mais vantagem você pegar um outro tipo de transporte ou até um táxi com taxímetro, né? Só para ter ideia de uma corrida da zona centro-sul para o aeroporto, é em torno de R$ 70,00 se for para o aeroporto no táxi. Tabelado, se você fizer essa mesma corrida para o transporte de aplicativo, dá em torno de R$ 20,00. Então, uma diferença realmente muito grande. Mas é preciso levar em consideração as restrições e limitações que os taxistas que trabalham no aeroporto têm. Um carro preto, como bem foi falado aí na reportagem, não pode circular na cidade. Uma vez que um passageiro sai do aeroporto com destino a qualquer que seja o bairro, esse carro normalmente volta sem passageiro. Então, esse valor tabelado seria uma compensação por isso. É muito provável que a categoria vá recorrer dessa decisão, né? Já que um decreto acabou anulando o outro, que já existia desde 2015, e agora eles perdem esse direito. Enquanto isso não acontecer, para você aí de casa que vai pegar o táxi, que vai se deslocar para o aeroporto, exija o taxímetro. Não pode ser uma cobrança tabelada. Precisa ser contada ali como as demais corridas de um táxi. E agora chegou o momento da gente ir para o intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho para falar das vagas de emprego para o dia de hoje. Essa sexta-feira tem mais de 80 oportunidades nos cines aqui da cidade. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho. E a gente também tem a nossa interação com a Rádio FM o dia. Vamos falar do fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil e de que forma isso pode impactar o Amazonas. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.